Música Não vou mais viver em paz Agora é minha chance Se já entenderam o que ficou pra trás Tá de tempo em vão Cessar a ilusão Sempre tudo é fácil de explicar Há quem meus olhos mais podem chegar Mentiras que não vão ficar lá Agora o que será? Não posso mais fugir Sem forças pra lutar E perdoar Sério as coisas de uma vez Sinto o corpo ao marco de perder Olhar pra frente e não desistir Olhar pra frente e não desistir Não vou mais viver em paz Agora é minha chance Se já entenderam o que ficou pra trás Tá de tempo em vão Cessar a ilusão Sempre tudo é fácil de explicar Há quem meus olhos mais podem chegar Mentiras que não vão ficar lá Agora é minha chance Agora o que será? Não posso mais fugir Sem forças pra lutar E perdoar Sem forças pra lutar Sem forças pra lutar E perdoar Sério as coisas de uma vez Dizem que eu posso ao marco de perder Não posso mais viver em paz 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 Legenda Adriana Zanotto